Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Corinda Consegue dar uma carona? Pra onde? Larga ali perto do bagulho de van Da van ou dá? Da van ou dá? Da van, van, van Bora Entra aí, entra aí Lá dá pra ir Mano, por que que eu não tô conseguindo roubar, velho? Duro tem que andar com o duro Tem cooldown Ficar tentando roubar aqui então, hein É o tempo de eu ir de Mijas Fui de Mijas Não, ninguém vai roubar não Precisa de Lockfighter É, é, é FBM nada Mano, você viu quem roubou uma BM? Uma BM? É tua? É Teve um cara que ele pegou uma BM e saiu aqui, mano Ele tava de camiseta roxa e com shorts, acho que laranja, verde Puta merda, mano Ele saiu pra cá, ó Ele saiu pra cá Que B? É você que tá aqui? Cacete, velho Poxa, tinha que tá vendendo arma em umas horas dessas, velho Era só ter trancado, né, velho? Por que que eu não pensei isso? Não achei que ia ter cara cara de pau ao ponto de roubar assim, não Toda hora essa câmera abre, velho Oh, qual foi? Meu Deus, só vai ter randola Chega aí, Lourinho Chega aí, Lourinho Ei, da ambulância, da ambulância Puta merda, velho Caralho, eu fui roubado, mano Fui roubado, velho Você foi roubado? Mano, fui roubado, mano Como, cara? Quem? Mano, um cara de camisa roxa, velho Roubou meu carro, mano Caraca, cara Cara, é tudo que eu tinha, velho Esse cara é dos bala, irmão Não pode mexer com esses caras não, tá ligado? Venha-se, os balas Os cabrones Não pode mexer com esses caras Tu com essa carinha de playboy aí, os caras te levam, irmão Obrigado, irmão, tamo junto Foi muito bom Que carro era, que carro era? A BMW, mano, BMW, mano Rico, rico Caraca, ricão, tá te falando Porra, como que eu vou ser roubado, velho? Vou ter que roubar algum otário pra ir atrás da polícia, velho Caraca, mano, é sério Vou ter que roubar aquele ali Olha, ele trancou na hora É o Roberto Carlos? Então você é veiaco Mano, se liga, eu acabei de ser roubado, velho BMW, cara de roxo Me roubou, mano É uma preta? É Ele me deu carona Ah, mano, nem fudendo Pra onde que ele tava indo, cê lembra? Ele me deixou ali no vermelho agora pra pegar a bike Ah, mano Ih, vendeu já o carro Não vai falar que foi você não, né, velho? Ali no vermelho Não, 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 não Foi não, ele me deixou ali no vermelho agora, te juro Esse cara tá me enxergando Ah, não falou certo, acabei de acordar no HP, pô Toma ti não É, pode crer, mano Mano, o Roberto tava no descombo Mano, tem que chamar a polícia, velho O Roberto tava no descombo no mente Ué, como que cê foi roubado? Ué Já tá... o cara passou a lockpick na sua frente Cê não viu o que que aconteceu? Tava jogando xadrez, ele ganhou e levou o carro Ô, louco Mano, o cara passou a lockpick na sua frente e cê deixou Eu vi cê spaqueando pelo menos dois caras na praça E cê deixou o cara passar a lockpick na sua frente Mano, eu... Ah, mano, ô, randola, ô, randola Vai ficar roubando o carro dos outros, mano Qual que foi a fita? Eu roubei o carro de alguém Olha a camisa do sujeito, mané É, eu roubei o carro de ninguém não, cara Mano, esse carro aqui é meu, acabei de trancar ele, velho Nossa, ô, peraí, peraí, rapidão, peraí Ô, amigão Você prova que eu roubei ele? Rapaz, grava aí, mané Grava aí, eu falei, vai entrar no carro do carro aqui, ó Tô como? Com a chave do carro aqui Não é possível que eu acabe do carro Não, ô, 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 amigão É o seguinte Eu vou conversar com o senhor aqui Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, tô te ouvindo É o seguinte, ó É... Eu... Você... A última vez que você deixou o carro, você deixou na hora? Ué, mano, na frente da loja, olhando pra ele, pô Olhando pra ele? Olhando pra ele, mano Pô, senhor Eu achei o carro destrancado aí na rua Achou o carro destrancado na rua, você não desconfiou que tinha um dono, não? Ali, a polícia ali, graças a Deus Ei, policial, esse cara aí roubou meu carro, mano Ali, ó, esse cara ali roubou o carro ali Roubou meu carro aí, ó Aí, ó, que tá correndo ali, ó Olha lá a polícia Já vai lá dar depoimento pra polícia Vai dar depoimento pra polícia O cara falou assim que achou, achou o meu carro destrancado Eu tava procurando, ó, senhor, ó Encosta aí, encosta lá, rapaz Encosta na parede aí, cidadão Pode gravar, pessoal, pode gravar Isso aí é pra mostrar que a metrópole tá protegida, graças a Deus temos policiais Joga no insta aí, rapaziada Isso aí, velho É, mano, e aquele ali é o bandido, ó Vai ganhar o prêmio Deixa eu ter a documentação dele certinho, ó Sim, senhor, sim, senhor Boqueira O que que tá acontecendo aqui? Vou gravar, grava a cara, grava a cara do cara Isso aí, pessoal Meu Deus E aí, madame, olha lá, ó, bandido Já tem que ficar estampado em todos os lugares Aparentemente um ladrãozinho de carro aqui foi pego aqui na praça, ó Nós aparecemos uma iluminada do Banco Central, viu? A cara do indivíduo ali Isso aí, ó Vou fazer uma live também É, galera, parece que não tá muito protegida a cidade igual falaram não, hein? Aí, ó, o cara foi preso ali, ó Ué, mano, não tô conseguindo mexer minha câmera não, hein? Meu celular deu pau E aí, oficial Então, você tá roubando de novo? Não, ele que é o ladrão dessa vez Ah, ele que é o ladrão? É, meu carro aí, ó, eu trancando aí, ó Tranquei Seu carro? É, pô, eu que fui roubado por ele Maravilha É, como que foi o ocorrido aí? Fala pra mim Mano, o que acontece? Eu tava em frente de uma loja, tá ligado? Eu ia fazer uma ação lá, e o cara chegou, entrou dentro do meu carro, meteu o pé Aí, a gente achou E fazer que ação? Comprar um refrigerante lá Ah, não, entendi Falei com ele, mano Pô, o carro é meu, velho, tô no corre, devolve aí O cara falou assim, irmão Achei, é meu Falei assim, mano, chamei a polícia aqui Ele falou assim, mano Foda-se Aí, vocês chegaram aí, ele tá ali, ó, mansinho Isso que é foda Aonde foi? Ali em frente da lojinha ali que a galera faz Tá ligado a parada? É Então, meu querido, você tá liberado, tá bom? Fechou, obrigado, oficial Cuidado aí, tá bom? Cuidado aí, pessoal Vem pra ir dando por tudo agora Fica tranquilo Pelo acudal da lojinha já deve ter voltado Mano, então, tô com sede, né? Tenho algo pra beber? Não Posso tomar uma água, sim Mas vou tomar um vinho com caviar Tchau 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 Por onde que entra, velho? Por onde que entra, velho? Pela porta Mas cadê a porta? Pela porta Mas cadê a porta? Pela porta Tchau 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 Ixi, não Tipo assim, a galera tá com uma mania Agora de falar assim Uma energia bem pique-me O que é pique-me? Menina que Menina que fica gritando Chamando atenção Gente, mais patricinha Olha Ó, mano, muito caro pra abastecer Muito caro pra tudo aqui também Tô com 5 mil, tá tranquilo E aí, madame, tá fazendo o que aqui até agora? Oi? Nossa Pelo amor de Deus Moça Eu não tenho uma máscara Moça, não Não Moça Moça Não Moça, não Não Moça Filha da puta Aaaa Aaaa Não acredito que eu Mano, eu vou caçar essa mina Eu não ando Não hasta Eu não ando Eu não Antes que eu Antes que eu Fiquei Sexual Falou Fiquei cọ P심 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.